Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal Em pôr um ponto final na minha paixão ardente Eu já não sei porque quem sofre de amor a cantar Sofre melhor as mágoas que o peito sente Quando te vejo e em sonhos sigo os teus passos Sinto o desejo de me lançar nos teus braços Tenho vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade há do teu amor ausente Num logo anseio Lembrando que já chorei Se te amo ou se te o dói Eu já não sei Dezoito horas e dois minutos no horário de Brasília Começa agora para todo o Brasil Mais uma edição de Oi da Coisa Se a coisa parece confusa, atrapalhada Vem pra cá que a gente se confunde Milhões de pessoas acompanham o programa Pelo Dai Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais Sempre rádio Band News FM Ou no aplicativo Band Play Boa noite Bob Furuia Boa noite Vale o Beni Boa noite O Reinaldo Zevedo Tá romântico, tá com dor de amor Não, é que na semana passada Eu lembrei A gente coloca algumas músicas políticas Que tem a ver com o Brasil e tal Agora as coisas se acanalharam de uma tal maneira Que eu falei Essa semana eu vou colocar músicas de amor De dores de amor Porque na verdade O Bob Furuia, o Vale o Beni O mundo tem que A gente precisa ter governantes meio aborrecidos Que cumprem a lei Fazem as coisas direito Enfim Resolvam as iniquidades Procurem resolver Com a ajuda da sociedade Para que a gente possa cuidar dos assuntos Que realmente são nossos As dores de amor são nossas Isso não é o Estado que vai resolver Né E outras dores É por isso que eu até peguei um trecho aqui Do livro Memórias de Adriano Da Marguerite e o Senado Gênio Absoluto da Raça Um dos 25 romances mais importantes A meu ver melhores Da história O Antônio Cano também achava Tem um trecho que diz assim Quando tivermos reduzido o máximo possível As servidões inúteis Evitadas desgraças desnecessárias Olha só Restará sempre Para manter vivas As virtudes heróicas do homem A longa série de males verdadeiros A morte As doenças incuráveis O amor não partilhado Amizade rejeitada ou traída A mediocridade de uma vida Menos vasta Do que nossos projetos E mais inevoada Do que nossos sonhos Enfim Todas as desventuras causadas Pela divina natureza das coisas Olha que Meu Deus do céu Que coisa extraordinária Que está aqui Neste romance Que um dia Todo homem Toda mulher Todo ser Deve ler E por isso Eu abri aí Com Antônio Zambujo E depois No fim do programa Entra a Roberta Sá Cantando Antônio Zambujo Cantor português Extraordinário E aí Quem está o violão O violão que fala Primeiro aí É o Yamandu Costa Talvez o maior violonista Do mundo E o Zambujo Já entra depois Fazendo um pouco da harmonia Também Música de Carlos Rocha Domingos Gonçalves Costa Portugueses Aliás O Zambujo Dia 11 de setembro Começou um show Que é o Yamandu Costa Em homenagem A independência brasileira Em Portugal Brasileiros que estão Em Portugal Procurem Saber Procurem Saber do show E das dores verdadeiras No capítulo Das dores verdadeiras Aquelas Que não tem estado Que possa remediar Não tem Questão ética Que possa fazer A não ser A gente mesmo Cuidar Das nossas coisas Cuidar do nosso jardim Como dizia Voltaire Quero lamentar Aqui a morte No domingo Do Luiz Gil Silfo Aos 90 anos Ele que liderou A Fê Combustíveis Durante muito tempo Avô Do nosso querido Rodolfo Schneider Que é o diretor Nacional de conteúdo Aqui do grupo Bandeirantes Um beijo Para o Rodolfo Para a mãe dele Para a família Toda dele Saibam senhores Eu conheço Luiz Gil Antes de conhecer Rodolfo Lá de trás Ele Me lia E ouvia O nosso programa O Bob Furru E a Valeu Ben Era nosso De fome Morreu aos 90 anos Ouvindo o nosso programa A Valeu Ben E um dia Numa circunstância Que eu me encontrei Com o Rodolfo Ele ligou Para o Rodolfo Aí o Rodolfo Falou Estou aqui Com o Reinaldo Isso faz uns Dois anos e pouco E ele pegou O telefone E teve uma conversa Gentilíssima Agradabilíssima Comigo Sempre um homem Muito ali Afinado Teve uma vida Venturosa De batalha De luta E certamente Deixa um legado Importante Para toda Sua família Este sim Deixa um legado De verdade Importante Então Um beijo Para o querido Rodolfo Para a mulher Para os filhos Para os irmãos Para a família toda Para a mãe dele Em especial Que obviamente Não tem como Isso ser bom Num primeiro momento Tomadora imensa Mas que Como eu falei Para o Rodolfo Passa disso Para a memória E a própria memória Vai criando Conteúdos novos Porque ela vai Se reconstruindo Né Esse é O sentido da vida Né Como Está ali No livro Da Marguerite O Senar Tá bom Essa Essas são as questões Verdadeiras Essas são as questões E devem ser as questões Verdadeiras da vida Né O amor Não partilhado O amor Não correspondido O amor Correspondido Né Essas nossas Perdas Sem que tenhamos De nos acanalhar Né Com as Velezas Que estão Por aí Olha aqui Tio Rei Está todo Amoroso E é isso É isso que importa Beijo Tchau Roberta Sá Agora Eu já não sei Se fiz bem Ou se fiz mal Vem por um ponto final Na minha paixão ardente Eu já não sei Porque quem sofre De amor A cantar Sofre melhor As mágoas Que o peito Sente Quando te vejo E em sonho Sigo teus Passos Sinto o desejo De me lançar Nos teus braços Tenho vontade De lhe dizer Frente a frente Quanta saudade Há do teu amor Ausente Num louco anseio Lembrando que já chorei Se te amo Ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir Como então sorrir Quando em lindos sonhos Minha Eu já compito Quando tu faz Say res